Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer a minha versão também desse macaquinho fofo que tá rolando na internet. Não é criação minha, eu peguei fotos na internet, tá? Eu achei muito fofo, muito lindo. Olha só um bebezinho aqui dentro, gente. E eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo algumas opções de medidas para outros tamanhos também. Essa aqui é para um bebê de um a três meses. Olha que linda! E aqui eu dobrei as perninhas, mas dá pra usar assim ou assim. A gente tomou apaixonada por essa peça, muito linda. Façam, vocês vão amar. Não é difícil de ser feita. Parece ser difícil, mas não é. E de antemão, já peço pra vocês deixando o seu joinha e compartilhando em suas redes sociais, deixando o seu comentário aqui sobre a peça, sobre o que você quer que eu traga mais aqui no canal. Que a sua participação aqui ajude muito o canal a crescer, tá ok? Então, vamos à aula. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu tô usando esse fio Charme. É a cor 5556. É um verde muito bonito. Agulha para crochê, eu tô usando a 2.5 milímetros. tesoura, botões, 2 botões, agulha para tapeçaria e fita métrica. Iniciaremos tecendo o cordão de correntinhas, assim, de 19 centímetros. Que dê um número par. Com o meu ponto, essa agulha e esse fio, foram 46 correntinhas. Agora, eu pego aqui, ó. Ajusto certinho pra correntinha não ficar torcida. E emendo aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Assim. Pronto. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou sair, percorrer aqui, fazendo ponto alto sobre cada correntinha aqui de base. Em cada correntinha, farei um ponto alto. Ou seja, teremos, então, 46 pontos altos. Fiquei aqui no último pontinho, venho aqui na terceira correntinha e emendo com um ponto baixíssimo essa carreira. Fazer assim. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma laçada aqui por trás. Ah, esqueci de falar. Isso aqui, a gente tá começando a fazer o macacão pelas perninhas, tá? Essa aqui é a primeira perninha. E agora aqui, ó, eu venho aqui, ó. Laço aqui por trás aqui a agulha. Eu venho aqui por trás. Puxo o fio. Eu faço dessa maneira o primeiro ponto pra fazer o ponto barra, tá bom? Aí, eu faço duas correntinhas. Fica desse jeito. Então, vamos fazer essa carreira todinha em ponto barra. Essa aqui eu peguei por trás, né? Essa aqui eu pego pela frente, ó. E essa aqui eu venho por trás aqui do fio aqui, ó. E puxo a linha. E faço o ponto alto. Nesse aqui, eu venho aqui, ó. Pego aqui pela frente aqui, ó. Do fio, do ponto. Opa, escapuliu. E faço o ponto alto. E agora aqui, ó. É só continuar fazendo. Esse ponto barra por toda essa carreira. Cheguei aqui no último pontinho. Olha só o motivo desse número, de ter que ser número par. Aqui, ó, deu certinho, tá vendo? Ó, comecei aqui, esse aqui pra frente. E finalizei com ele pra trás aqui, ó. Tá vendo? Então, agora, vamos emendar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E vamos fazer novamente o início. Na verdade, a gente vai fazer quatro centímetros de ponto barra. Que aqui é a barrinha do macacão. Mas, se você fizer tamanho maior, você pode colocar cinco centímetros aqui na barra, tá? Mas, pra esse tamanho, quatro centímetros tá ótimo. Então, novamente, eu vou te mostrar como eu inicio. Então, aqui em cima do ponto barra, né? Do ponto aqui na frente. Eu venho aqui, ó. E faço um ponto baixo pegando aqui, desse jeito, viu? Aí, eu subo mais duas correntes pra dar a altura do ponto alto. E pego e continuo fazendo ponto barra. Quando eu peguei por... Na carreira, no ponto de baixo que eu peguei por trás, eu pego por trás. No ponto de baixo que eu peguei pela frente, eu pego pela frente também. Então, eu vou fazer isso até alcançar os quatro centímetros. Finalizado aqui, ó. Os quatro centímetros. Aqui, eu fiz a primeira carreira do ponto alto, né? Depois, uma, duas, três, quatro carreirinhas no ponto barra. Aí, eu alcancei os quatro centímetros. Agora, vamos trabalhar uma carreira em ponto alto. Faço duas correntinhas pra dar a altura do ponto que eu vou... Essa aqui agora, vou fazer aquela emenda que eu vou suprimir essas correntinhas aqui. Então, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu percurro todo esse espaço aqui, fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. A carreira de base. Cheguei aqui no último ponto. E no lugar do eu pegar aqui na correntinha, que eu fiz uma, duas correntinhas, eu peguei aqui no ponto já, ó. Que essa emenda vai fazer ficar bem discreta. Não vai aparecer muita coisa na emenda. E também vai ficar retinha, não vai ficar torta. E é o seguinte, pra essa perninha, a gente vai fazer, pra essa idade, 16 centímetros e meio de perninha. Tenho quatro centímetros do ponto barra. Então, vai sobrar 16 e meio, vai sobrar, então, 12 centímetros e meio. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, até alcançar, no caso, 12 e meio, desculpa, antes disso. 12 e meio dividido por dois, vai dar mais ou menos seis e pouquinho, né? Seis centímetros, né? Então, vou fazer até alcançar seis centímetros, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Só ponto sobre ponto. Contudo, lá na, quando a gente chegar na aba do macacão, a gente vai ter que fazer carreira de ida e volta. E pra não mudar a trama, pra ficar lá em cima de uma maneira e aqui embaixo de outra, a gente vai, já vai fazer o trabalho virando também. Então, aqui, ó, eu vou subir duas correntinhas, viro o trabalho e no mesmo lugar aqui, tá vendo aqui, ó? Esse espaçozinho aqui, ó, no mesmo lugar, a gente vai iniciar de novo fazer os pontos altos. Aí, eu vou fazer, viu, na gorinha, eu fiz pegando normalmente na frente. Agora, eu tô fazendo aqui lá do avesso, né? Virei a peça. Então, eu vou fazer carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sem aumento e sem diminuição, até eu alcançar seis centímetros, não é contando com ponto barra, seis centímetros a partir daqui, tá? Seis centímetros, seis centímetros e pouquinho, tá bom? Então, lembrando que chegando ao final dessa carreira, você vai fazer, trabalhar aqui nesse último ponto aqui, e depois você vai pegar aqui, ó, no ponto, pra encerrar a carreira com ponto baixíssimo, e não na corrente. Aí, você vai finalizar dessa maneira, chegar aqui, você vai finalizar aqui no ponto, vai subir duas correntinhas, virar o trabalho e voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até alcançar os seis centímetros, tá? Finalizada aqui, a quantidade de carreiras, né? Eu fiz, deu seis centímetros e meio, aqui, ó. Aqui, ó. Seis centímetros e meio. E agora, a gente vai começar a fazer aumentos. Vamos continuar fazendo da mesma maneira, né? Vira a parte da frente, depois vira pra trás. Essa aqui, eu terminei aqui, ó, fazendo pela parte do avesso, né? Agora, eu vou virar o trabalho. Vou fazer essa carreira. Então, é o seguinte. Aqui, fiz a metade da perninha depois do punho aqui, né? Da barrinha. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Que deu seis centímetros e meio. Então, vou fazer mais seis carreirinhas agora com aumento pra dar a altura da perninha, tá? O aumento é o seguinte. Vamos fazer a carreirinha normal. Aí, chegando ao final, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer aqui o aumento, tá? Pode fazer normal, até chegar no último ponto. Cheguei aqui no último ponto, tá vendo? Aqui, a gente iniciou as correntinhas aqui. Então, o aumento faremos aqui, ó. Onde a gente iniciou, tá? Aqui. Então, tem dois pontos. Tem esse e esse. As correntinhas eu não conto, né? Aí, eu venho aqui e fecho o ponto. Um ponto baixíssimo. Pronto. Fiz um aumento. Vou subir uma, duas correntinhas, virar o trabalho e fazer tudo novamente. Aqui, fazer a carreirinha. E chegando aqui ao final, faço o último ponto aqui, né? E o aumento aqui, ok? Então, dessa maneira, faremos, então, seis carreiras. Já fiz uma, porque a mesma quantidade é de baixo, né? Mesma medida. Então, que a gente pegou o restante, tirando essa medida aqui da barra. A gente pegou o restante que sobrou e dividimos ao meio. Então, automaticamente, a quantidade que deu sem aumento vai dar com aumento. A quantidade de carreiras, tá bom? Então, agora, é só fazer a quantidade de carreiras com aumento. E é só um aumento aqui no final, tá? Finalizada as seis carreirinhas de aumento, olha só. Fez a curvinha aqui, abriu um pouco mais a perninha. Esse lado aqui vai ser o lado de dentro das perninhas, tá? E, olha só. Alcancei os 16,5 cm. Que é o que eu preciso pra perninha. E agora, eu fiquei com 52 pontos, né? Porque eu tinha 46, eu fiz seis carreirinhas com aumento em cada carreira. Então, 46 com mais seis, fico com 52 pontos. E agora, eu posso cortar o fio e fazer a outra perninha exatamente igual a essa, tá? Você pode voltar o vídeo e fazer a outra perninha igual, tá ok? Vou cortar o fio aqui e vou fazer a próxima. Finalizei aqui as duas perninhas exatamente iguais, olha só. E observe que na última carreira dessas perninhas, foi feito pelo lado de dentro da peça, né? E agora, pra gente continuar a trama da peça, do ponto, a gente vai fazer pelo lado direito, tá? Por esse lado da frente aqui. Então, se você acabou pelo lado da frente, é só inverter e fazer pelo lado de fora, tá bom? Pelo lado de dentro, ok? Então, aqui, ó. Finalizei aqui. Ajustei. Vou dar uma correntinha pra alcançar aqui, pra eu voltar aqui dentro desse mesmo ponto, onde finalizei aqui, ó. E venho nesse pontinho, onde eu emendei aqui do outro lado o ponto baixíssimo, aqui, ó. Eu venho aqui, puxo e fecho aqui com ponto baixo. Faço mais uma correntinha pra dar a altura de um ponto. Isso aqui, a gente vai largar ele aqui, tá bom? Não vai mexer com ele, não. Então, eu venho trabalhar aqui, ó, nesse mesmo ponto, onde eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Me dei aqui. Então, no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E vou percorrer toda essa volta dessa perninha aqui, em ponto alto. Até chegar aqui no final, ó. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, ó, o final. E aqui, ó, onde eu iniciei, vendo aqui, ó, onde eu fiz aquelas correntinhas, onde eu uni as perninhas, bem aqui nesse pontinho. Vou fazer mais um ponto. E agora, eu vou pra outra perninha. Aqui, onde eu iniciei aqui, vou fazer um ponto. E vou percorrer toda essa, esse restante aqui, ó, todo o espaço dessa perninha, em ponto alto, até chegar lá do outro lado. Então, olha só, ao fazer um ponto aqui no mesmo lugar que a gente fez do outro lado, eu fiz um aumento aqui, ok? Então, essa perninha aqui já ficou com 53 pontos. E essa daqui também, vou fazer um aumento nela. Eu fiz um ponto aqui na emenda, e do outro lado, eu vou fazer também outro ponto. Mas, eu vou mostrar pra vocês, tá? Cheguei aqui no último ponto. E agora, onde eu fiz aquela emenda aqui, ó, vou fazer mais um ponto. Aí, agora, eu fiquei com 53 pontos de cada lado. Eu venho aqui no primeiro ponto alto, não é nas correntinhas, e emendo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui. Assim. Então, agora, pra continuar a trama do ponto, a gente vai continuar fazendo, virando o trabalho, tá? Então, aqui, ó, vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto aqui nesse mesmo ponto da correntinha. E vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, por várias carreiras, até eu medir daqui, ó, do gancho, que aqui é o gancho. Aqui, ó, até eu medir aqui. E der 16 centímetros, ok? Então, eu preciso de 16 centímetros aqui de corpinho, ok? Vamos só fazendo. E lembrando que faça as duas correntinhas, vira o trabalho, depois vira e continue fazendo. Depois, encerrou a carreira, no ponto alto, faça as duas correntinhas, vira o trabalho. Sempre vira o trabalho, tá? Pra ficar mesmo a trama. Vamos lá fazer agora. Finalizei aqui as carreiras. Eu havia dito que é 17 centímetros, mas é 17 centímetros já com o cos, tá? Sem o cos, vocês me desculpem, é 15 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer o cos. E agora, é o seguinte. Eu dividi, viu que antes de eu fazer esse aumento aqui no meio, ó, a gente tinha 52 pontinhos pra cada perninha. Então, fizemos um aumento aqui na frente, um aumento do outro lado, e ficamos com 53 pontos pra cada lado. Aí, eu dividi aqui, ó. Esse aqui, ó. Marquei aqui bem no meio. Esse aqui também bem no meio, que aí ficou 53 pontos pra frente e 53 pontos pra trás. O bom que isso aqui já deu um número ímpar, eu não vou precisar fazer uma, digamos assim, um truquezinho lá em cima pra depois dar certinho. Então, o número ímpar é melhor. Mas eu vou te explicar como é que você faz também se o seu der número par, tá bom? Então, você dividiu aqui bem no meio, né? Viu? Eu não marquei no ponto. Marquei entre os pontos aqui, ó. Bem no meio, ficou 53 pra esse lado, 53 pra esse. E agora, eu vou contar sete pontinhos aqui, ó. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo eu marco, tá? Fiquei sete pontos aqui. E do mesmo jeito desse lado, ó. Voltando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo eu marco também. Ótimo. E a última fileira que nós trabalhamos, ó, trabalhamos ela pelo lado de dentro da peça. Então, a próxima carreira agora vai ser no lado normal da peça aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhar o ponto barra. Só que tem o seguinte. Nesse sete pontos aqui, eu preciso o seguinte. Esse primeiro ponto, eu preciso que ele seja, assim, ó, elevado. Pego por trás. Eu preciso que ele venha aqui pra frente. Esse primeiro e esse último aqui, ó. Tá vendo? Que vai ficar assim, ó. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Entendeu? Portanto, do mesmo jeito é desse lado. E agora, pra eu fazer desse jeito, eu vou contar quantos pontos eu tenho daqui pra cá, do início. Então, eu iniciei aqui, ó. Aqui é o meu início, né? Meu pontinho aqui, ó. Aquele aqui, as duas correntinhas junto com o ponto alto. Tá vendo aqui? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Eu sabendo que tem um número par de pontos aqui, eu sei que se eu pegar esse primeiro aqui por trás aqui, levando ele pra frente, o último ponto aqui, ó, vai ficar pra trás. Que é assim, no caso, quando você tem um número par de ponto, pra fazer o ponto barra, você inicia de um pra frente e o outro fica pra trás. Então, tá o número par, eu sei que o último aqui vai ficar pra trás. Logo, esse aqui vai ficar pra frente. Ótimo, é isso que eu preciso. Então, vamos iniciar, né, nosso ponto barra. Aqui, ó, eu venho aqui, pego ele por trás. Aqui, ó, pra ele ir pra frente. Como esse aqui é mais, tá dois pontinhos juntos assim, fica mais difícil, né? Então, eu puxo aqui, ó, faço um ponto baixo e faço duas correntinhas pra dar a altura do ponto. Agora, eu venho aqui, pego pela frente, puxo, faço ponto alto, pego por trás, puxo e faço ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui nesse marcador aqui, tá bom? Um pela frente e outro por trás. Um pela frente e outro por trás. Cheguei aqui ao final. E só pra recapitular com vocês, se a contagem de ponto der número par, você tem que começar, você começa... Se você começar colocando o ponto barra aqui pra frente, o último vai ficar pra trás. E é isso que a gente quer. Contudo, se a contagem de ponto aqui for número ímpar, então, você tem que começar aqui pra lá, colocando o pontinho lá pra trás, porque aqui vai ficar pra trás também. Do jeito que você começar aqui, ele vai terminar aqui, ok? Olha só, deu o número par, então, eu coloquei ele pra frente e aqui ele ficou pra trás. E agora, vai dar certinho o que eu preciso aqui, ó. Esse primeiro aqui eu vou pegar pra frente, colocar ele pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e pra frente. Pronto. É exatamente isso que eu preciso. Vou continuar deixando o marcador bem aqui. Esse aqui eu posso retirar já, tá? E agora, eu vou fazer ponto alto sobre esses pontos altos, até chegar... Aqui nesse primeiro marcador aqui, ó. Do início do set, tá? Então, agora é só fazer ponto alto sobre os pontos altos, pegando normalmente. Cheguei aqui no marcador, vou tirar aqui o marcador, isso aqui eu posso tirar já. E vou pegar ele aqui, ó, sempre o primeiro, igual a esse lado aqui, não, o primeiro tá... Eu joguei ele pra frente, vou jogar isso aqui pra frente. Pra jogar pra frente, eu pego por trás, ó. Aí, são pra frente, pra trás. E agora, gente, é só continuar fazendo essa carreirinha de ponto barra, até chegar aqui do outro lado. Não retire esse marcador aqui, que ele é o meio da peça, tá? Pode deixar ele aqui. E é só continuar fazendo agora ponto barra, até chegar ao final. Cheguei aqui no final, deu certinho, tá vendo, ó? Porque era número par, vantagem de ponto, né? Dá certinho mesmo. E aqui, ó, eu venho aqui na terceira correntinha aqui, emendo. Emendo aqui com ponto baixíssimo, opa, ajusto bem. E agora, é o seguinte. Já pego aqui, ó. Faço ponto baixo pra dar o tour, né? Viro as duas correntinhas e viro o trabalho. Vou virar o trabalho, pra continuar tendo a mesma trama, né? O ponto. E agora, é o seguinte. Agora, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, vou pegar, tá vendo? Ele tá pela frente aqui, então, vou continuar fazendo o trabalho. Só continuar fazendo, ó. Onde tá pra um lado, eu pego pro lado que ele tá. Ele tá pra frente aqui, ó. Então, vem aqui pra frente. Lá, ele tá pra trás, tá vendo? Então, agora, eu venho pra frente. E eu venho aqui, pego aqui, vou fazendo. Continuo fazendo. Onde tem o ponto barra, até aqui, ó. Até onde tem o ponto barra aqui, o último ponto barra, eu vou fazer, tá? Na verdade, agora, ele vai ficar pra trás, o último aqui, que tá virado a peça, né? Então, eu vou fazer, tá bom? Aqui, ó. Fiz o último pontinho, o ponto barra aqui, ó. Aqui, eu peguei por trás, né? Coloquei ele pra trás, mas, na verdade, que eu tô pegando a peça por trás, ele vai ficar na frente, né? E agora, a partir dessa segunda carreira aqui, a gente vai fazer uma diminuição aqui, logo após o final aqui, dois pontos barra. E antes de iniciar do outro lado aqui, ó. Assim. A gente vai fazer uma diminuição aqui, e outra aqui. A diminuição em ponto alto. Vou fazer assim, ó. Pego, faço o ponto alto inacabado. Pego outra laçada, busco outro ponto alto e fecho tudo junto. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, pronto, até chegar... Até faltar dois pontinhos pra pegar aqui um ponto barra, pra iniciar esse ponto barra aqui. Cheguei aqui ao final, faltam dois pontinhos aqui pra iniciar o ponto barra, e eu vou fazer uma diminuição em ponto alto aqui. Faço a metade do ponto, seguro a laçada, puxo novamente a outra metade do ponto alto, e fecho tudo junto. Pronto. Agora, é só continuar fazendo ponto barra. Aqui, tá vendo? Não vou pegar ele por aqui, ele tá lá pra frente, né? Então, vou pegar ele aqui, ó. Lá pro outro lado. É só continuar fazendo a mesma sequência de ponto barra. E eu vou fechar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou fazer esse trabalho, vou continuar aqui. Chegando aqui, eu vou encerrar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vou fazer, pegar aqui, fazer aquele ponto baixo que eu pego ele pra frente. Eu vou virar o trabalho, né? E vou trabalhar pelo outro lado. Pegando a frente, assim, vou virar o trabalho. E vou fazer outra carreira, igualzinha a essa última. Fazendo uma diminuição em ponto alto aqui. E agora, aqui, ó. Esses dois aqui, ficou sendo só um, tá vendo? Uma diminuição. Pego esse e esse, faço uma diminuição. E pego esse e esse, faço uma diminuição. E continuo fazendo o trabalho até finalizar aqui de novo, tá? Então, vou encerrar essa carreira e fazer mais uma igualzinha a essa. Finalizei aqui a carreirinha. Vou aqui na segunda correntinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Uma boa ajustadinha. E vou cortar o fio. Deixando um pedacinho pra costurar, sempre. Uma laçadinha aqui, ó. Depois, eu vou esconder o fio, tá? E agora, é o seguinte. Eu posso até tirar já esse marcador. Porque a gente já sabe que ficou aqui, ó. Antes de eu tirar, eu vou mostrar pra vocês, ó. Quatro pontinhos pra frente aqui, ó. Do ponto barro. Aqui, um, dois, três, quatro. Desse lado. E o outro também, ó. Um, dois, três, quatro. Que é referente àqueles sete pontos que a gente deixou, né? Porque contando com os três de baixo aqui, fica os sete. Então, vamos retirar o marcador, pra não atrapalhar. E vamos começar a fazer as abas, né? A última carreira que nós fizemos aqui foi pra frente. Então, vamos trabalhar pro lado de trás. Vou pegar o fio. Vou dar uma laçadinha inicial. Aqui. E vamos iniciar o trabalho aqui. Eu vou iniciar desse lado. Vou prender o fio. Que é um, dois, três. Aqui, na quarta. Vou prender esse fio aqui. E já vou fazer... Uma, duas, três correntinhas. Vou virar o trabalho. Que agora a gente vai virar... Fazer o trabalho virado, né? E vamos começar a trabalhar aqui, ó. Peguei aquilo lá pela frente. Porque ele tá pela frente. Agora, eu venho aqui e pego esse aqui, ó. Vamos fazer ponto barra. Esses sete pontinhos de ponto barra aqui, ó. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo. Agora, a gente vai começar a fazer redução, tá? Sempre aqui, ó. Nesse aqui, logo depois do ponto barra. E aqui, antes dele, do outro lado também, tá? Daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui, faço uma redução, uma diminuição. E aqui, também, eu faço uma diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui já. Diminuição em ponto alto, né? Peguei aqui o pontinho. Esse próximo aqui, ó. Vou fazer metade do ponto, metade do ponto. E fecho junto. E agora, eu vou trabalhar... E agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até faltar dois pontinhos pra chegar no ponto barra. Pra eu fazer outra diminuição. Então, faltam dois pontinhos pra chegar lá no ponto barra. Vou fazer a diminuição aqui, ó. Fecho tudo junto e vou pegar o ponto barra. Vou fazer aqui. Acho que peguei pontinho demais. Não, tá certo. E faço um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Pronto. Fiz os sete. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Ele já vai pra frente aqui, né? Olha só. E agora, a gente vai fazer essa mesma carreira. Vou fazer com vocês mais uma carreira. Pra não ficar dúvida, tá? Então, aqui. Esse aqui já tá pra frente. Eu vou aqui, ó. Pego aqui por trás. Já vou fazer aqui esses sete pontinhos. Barra aqui. Que equivale a quatro pra frente e três pra trás, né? Lembra? Que isso aqui vai ser a lateralzinha da nossa aba. Ó, ó. Aqui. Malta mais dois. Cinco. Seis. Sete. Assim. E agora, eu vou fazer uma diminuição aqui, ó. Pegar esse ponto aqui. Fazer uma diminuição. E vou caminhar com ponto baixo, com ponto alto sobre pontos altos, até faltar dois pontinhos por ponto barra. Faltam dois pontinhos aqui, ó. Pra chegar no ponto barra, e eu já venho fazer a diminuição. Fiz a diminuição. E agora, eu faço os sete pontos barra. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sobrou as correntinhas lá, ó. Sete. Certo? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos fazer essas carreiras desse jeito, tá? Fazendo sempre a diminuição aqui e aqui. Até nós chegarmos, alcançarmos, quer ver? O início aqui da aba. Oito centímetros de aba, tá? Oito centímetros de aba. Aqui, falta mais algumas carreiras. Então, é só fazer, continuar fazendo dessa maneira. Não esquecer de fazer os sete pontos barra desse lado, os sete desse lado. Uma diminuição aqui, diminuição aqui. E ponto alto sobre ponto alto aqui, até finalizar aqui as carreirinhas. Fiquei com oito centímetros aqui, ó, de aba. Até o momento. Oito centímetros. E agora, vamos fazer a carreirinha de ponto barra aqui no final. É o seguinte. O meu, que deu quantidade, número de pontos aqui, ó, deu número ímpar. Vai dar certinho. Se o seu deu número par, é só você fazer uma diminuição aqui no meio. Por exemplo, na última carreira que você fizer, você faça mais uma diminuição, tá? Que aí, vai dar número ímpar. Ok? Então, agora, aqui, ó, já subi as três correntinhas. Vou virar o trabalho. E aí, eu vou continuar fazendo ponto barra, onde tá aqui, ó. Vou pegar por trás, pra frente. E vou fazer ponto barra também, ali onde a gente tava fazendo os pontos altos. Aqui, assim, ó. Pronto, cheguei aqui ao final. Onde eu tava fazendo só os pontos barra aqui da lateral. E agora, eu vou continuar fazendo ponto barra, ó. Eu peguei lá por trás aqui, no último aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Foi só continuar fazendo ponto barra. Até chegar lá no final. Você vai ver com o número ímpar, vai dar certinho aqui, ó. O último aqui, eu vou pegar aqui por trás. E depois, aqui pela frente, aqui. Vai dar certinho, tá? Só fazer. Finalizada aqui a carreirinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho. E vou voltar fazendo a mesma carreira. O ponto que tiver pego por trás, vou pegar por trás. O que tiver pego pela frente, vou pegar pela frente. Pra eu fazer mais duas carreiras de ponto barra. Fiz uma, vou fazer mais duas, tá? Ao todo, ficaremos com três carreirinhas de ponto barra. É só seguir fazendo. Finalizei aqui as carreirinhas. Fica assim, ó. Não é gracinha, né? A gente vai cortar aqui o fio, deixando um pedaço pra costurar. Depois, esconder, né? Aqui, eu vou puxar aqui uma correntinha. Pra não desfazer o ponto aqui. Depois, eu vou fazer acabamento. Agora, é o seguinte. A parte da frente tá feita. Vamos partir de trás, fazer as alcinhas agora. Vamos contar quantos bloquinhos aqui a gente tem. Desses pra frente aqui, fica mais fácil de contar, tá? Esse aqui, olha. Esse aqui é daqui, ó. Esse daqui é daqui da aba. Então, vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, vou ter que marcar treze pra cada lado e marcar, colocar o marcador aqui no meio, pra que vai ser o meio, tá? Mostrar onde vai ser o meio, pra eu não perder. Pronto. Aqui é o meio. Ficou treze pontinhos pra cá e treze pra cá. Treze pontinho com elevação pra frente aqui, tá? E agora, vamos pegar o fio, dar a laçadinha inicial, depois de dar a laçada inicial, depois de dar a laçada inicial, você vai contar aqui o seguinte. Vai ficar dois pontinhos pra cá e dois pra cá. Então, vamos começar a fazer desse lado, tá bom? Aqui, eu vou pular, depois do marcador aqui, tá, ó. O marcador tá aqui ao meio, vou pular um esse, esse e vou começar aqui. Vou começar a trabalhar aqui, ok? Vou prender aqui o ponto. Vou alongar um pouquinho. Eu vou prender aqui o pontinho. Fazer uma, duas, três correntinhas. E vou continuar fazendo o ponto barra aqui, ó, por sete pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, aí, eu fiquei com quatro elevado aqui pra frente, né? Vou subir uma, duas, três correntinhas, virar o trabalho e voltar fazendo do mesmo jeitinho, o ponto barra. Agora, onde tá pra frente, eu pego pra frente, onde tá pra trás, eu pego pra trás. Esse primeiro aqui já faz parte desse que tá lá pra trás, então, vem pegar esse outro aqui, ó. O primeiro lá, as correntinhas, né? São as correntinhas. Então, agora, gente, eu só continuo fazendo isso. Ponto barra, sobre ponto barra, ou o que tá pego pela frente, eu pego pela frente, o que tá por trás, eu pego por trás. E vamos continuar fazendo isso pra esse tamanho aqui, pra esse macacãozinho aqui, pra essa idade, por 25 centímetros, ok? Aí, terminando, assim, tá vendo? É só continuar subindo, aí eu faço a correntinha, as três correntinhas e volto pra cá. Faço três correntinhas e volto. Vai e vem, tá? Terminando esses 25 centímetros aqui, eu volto fazer daqui pra cá, aqui, ó. Eu pulo esse, esse pontinho, e aqui, como serão quatro pra frente, eu começo fazendo daqui, ó. Entendeu? Aqui, tirando os dois, eu conto um, dois, três, quatro, e começo a fazer aqui. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, até quando dá 25 centímetros também. A mesma quantidade de carreira que der os 25 centímetros aqui, você conta a carreira e faz desse lado, tá ok? Então, agora, é só fazer. Finalizei aqui todas as carreiras, já arrematei todos os fios escondidos, já coloquei um botãozinho, olha só os botões aqui, eu coloquei aqui, ó. Na terceira carreirinha da alcinha, tá vendo? Olha como ficou na parte de trás. Olha que delícia, gente, que fofura, não é? E aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, a casinha do, do, de colocar o botão aqui, ó. É mesmo esses espaçosinho que fica aqui entre os, os pontos altos aqui, entre os, o ponto barra. Aqui, ó, você escolhe um aqui, ó, e coloca o botãozinho. O botão não pode ser muito grande, né? Porque senão não cabe aqui, olha só. Aí, você quiser descer mais um pouquinho, você pode descer, de repente ficou grande a alcinha, você pode descer mais um pouquinho. Ou você pode colocar um pouco mais em cima aqui, ó. Olha só, que gracinha, gente. Ah, e dá pra usar também assim, ó. Você pode dobrar aqui a barrinha. Olha. Olha que espetáculo que fica. A barrinha dobrada, olha. Uma gracinha, né? E confeccionei, esse tamanho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele ficou... Daqui do início da aba, até aqui no gancho, ficou com... Da aba ao gancho, 37 centímetros. Certo? As perninhas, eu tinha passado a medida pra vocês. A largura, gente, aqui, ó. Ficou com 21 centímetros, tá certo? Que, aí, no caso, você tem que fazer... Na hora que tá fazendo as perninhas, você tem que saber que você tem que alcançar a largura já pra chegar lá em cima, tá bom? Vou passar pra vocês outras medidas, deixar na descrição do vídeo. E, olha, pra essa idade, eu gastei o novelo do fio Charme e sobrou esse tanto de fio aqui ainda, ó. Tá vendo? É uma peça super econômica e fácil de fazer, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula e muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você acha que vai gostar nas suas redes sociais essa peça pra você me ajudar aqui no canal, tá? Deus te abençoe e até a próxima.